E até nesse último jogo contra o Aldax, nós vimos um Varela, fez o gol e trabalhando muito por dentro. A proposta do Tite nesse jogo contra o Aldax, né André, foi muito mais colocar esses nossos laterais por dentro. O Varela parece que se sente um pouco mais confortável. O Ayrton Lucas, ele fica totalmente meio que um peixe fora d'água. É, o Vinha vem pra ser titular, na minha visão. Dentro desse contexto. Não só pelo investimento, mas pela característica. Porque assim, o Tite só não efetivou o Felipe Luiz porque o Felipe Luiz não aguentava mais. Não aguentava fisicamente. Mas eu acho que o Tite vê, viu o Felipe Luiz como titular e muito provavelmente essa insistência com o Vinha, esse investimento alto, é por causa disso. O Tite já devia gostar muito desse jogador da época do Palmeiras, da seleção uruguaia. E vendo a possibilidade, falou que quer e já era. O cara chegando, eu acho que vai vestir a camisa e vai ser titular. Sim, e até dentro dessa característica de jogar por dentro, Bia, é um Vinha que tem muito mais claro isso no seu jogo. É o Ayrton Lucas que é muito mais rápido. Gosta de atacar o corredor, pisar em cima da linha. É um jogador veloz, ele gosta, ele tem essa ofensividade. Nós já falamos sobre isso e repito aqui. Pode haver até uma dobra. Vinha um pouco mais atrás, trabalhando por dentro. O Ayrton Lucas dando essa amplitude, essa ofensividade. Mas é um Vinha que hoje, olhando a estrutura, a ideia do Tite, de colocar esses laterais por dentro, principalmente jogando com esses extremos, o Vinha se adapta muito mais. Ele tem essa característica. Muito mais. Saída de bola do Vinha é melhor. O Vinha, ao mesmo tempo que ele é muito forte ofensivamente, ele consegue ser forte defensivamente também. Que é uma coisa que o Ayrton não é. O Ayrton, ou ele vai ser o forte ofensivo, ou ele vai pecar muito ali no defensivo. Ou ele foca 100% no defensivo, esquece de ir pra frente, que aí ele não vai conseguir render nada, não vai servir pra nada. Ou ele é ofensivo mesmo, assim, ele não é um cara que vai conseguir trazer, fazer essa reposição tão bem quanto o Vinha. O Vinha consegue trabalhar também mais por dentro. Por exemplo, o Varela, dá pra notar que o Varela, de fato, é um jogador, é um lateral mais construtor, né? O Varela também não é esse cara. Talvez ele se dê melhor por esse caminho mesmo. Talvez o Tite identifique, cara, você vai ser mais construtor, um lateral que vai começar a trabalhar por aqui melhor. E eu acho, aí eu tô com o André 100%, eu acho que o Vinha, pra começar, que eu acho uma baita contratação, tá? Eu gosto muito do Vinha, acho que a passagem dele aqui no Brasil foi... Inclusive o Palmeiras, que a gente fala que lateral é sempre escasso, mas o Palmeiras conseguiu dois pontos atrás, que é o Vinha e o Piquerez. Mapeando aqui do lado, né? Coisa que o Flamengo não consegue. Da Seleção Uruguai, os dois. Vinha e o Piquerez, exatamente, que o Piquerez ainda conseguiu, na minha análise, é melhor do que o Vinha, mas eu acho que depois do Piquerez é o Vinha, e porque a gente tá falando... É, eu diria que o Vinha é melhor pra fazer a função do Vinha. Do Vinha, sim. O Piquerez faz a função do Vinha, mas não tão bem quanto o Vinha. Só que o Piquerez faz outras funções. Ele compensa as outras. Ele joga de ala, ele chega na frente, vai no fundo... Ele joga até como zagueiro, um terceiro homem ali, segurando um pouco mais. Ele faz todas as funções ali do lado esquerdo. Jogador mais versátil do que o Vinha. Exatamente, mas pro que o Tite quer, o Vinha é melhor que o Piquerez. O Vinha é melhor, é. O Vinha é bom em duelo individual e tal, na contenção. Saída de bola, passe. Saída de bola, é, e aí a gente já viu que teve uma mudança ali o Flamengo na marcação, na saída de bola, a pressão da saída de bola do Flamengo, isso tudo você já viu um pouco diferente. Então eu acho que o Vinha, cara, ele vem pra se titular, e aí eu acho que a gente fica um bom tempo tranquilo com a lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas também é um reserva de luxo. A gente fala aqui das limitações dele. E de preferência que ele não joga até junho. De preferência que ele não joga até junho. Que aí ele vai jogar em junho. Que aí depois ele joga a partir daí. E até aí dentro disso que você falou, né, do Ayrton Lucas, nosso camarada Júlio César, né, dá um bom dia pra você. Muito obrigado aí pela mensagem. O Ayrton Lucas, o Ayrton Senna é um jogador de muita velocidade, linha de fundo, ele precisa de corredor livre. Verdade, boa, boa mensagem. O Ayrton realmente é um cara de acelerar, né, ele viu o espaço e ele ataca. É, e é até interessante porque aí o Vinha faz esse lateral mais construtor, cebolinha de ponta. E até se ele quiser fazer uma mudança ali no setor esquerdo, ele bota o Ayrton e o Bruno Henrique e aí inverte. O Bruno Henrique é o ponta que vai pra dentro e vai pra área e deixa o corredor pro Ayrton passar. Eu acho que a ideia do Tite é isso, é ter jogadores que ofereçam características a ele, pra ele poder fazer as melhores combinações. Tanto que ele mesmo, ele deu uma declaração de... Ele deu algumas declarações que repercutiram, né, depois do jogo. Uma delas foi sobre isso, foi sobre reforço, né, que ele falou, cara, eu não tô focando quantidade, é qualidade. Eu tô estudando pelas características, o que eu quero, porque se for pra pegar um mediano, um que não vem... Não vai resolver o problema. Então a gente olha pra base, a gente puxa a base, trabalha a base, lapida esses jovens e vambora. Agora, se for pra vir, que seja alguém de nível, que seja alguém com características assim, 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 então você vê que ele tá priorizando mais... Aí, volta o que o André falou, o Duvinha, com certeza, foi o Tite falando assim, pode aumentar, sabe? Pode aumentar não, porque ele não é ele que dá essa bala, mas assim, eu quero esse jogador. Aí o Flamengo internamente entende que então... Vai até o limite, se vocês puderem ir ao limite, eu agradeço. Que é esse aqui, nessas características, e aí o Flamengo fala, então beleza, então pra esse jogador a gente vai aumentar aqui a proposta, porque no Léo Ortiz, o Flamengo se manteve redutível, assim, não vamos aumentar, é isso, isso, isso. No Vinha você aumenta, e aumenta o considerável, porque era de 7 pra possibilidade 9, então estamos falando de 2, que é um valor considerável. E aí eu acho que não teve a mesma, por exemplo, apesar do Léo Ortiz ser um pedido do Tite, eu acho que o Tite pode ter falado assim, cara, existem outros no mercado de características semelhantes, então fica mais tranquilo. Agora o Vinha é uma coisa que eu quero. E aí dentro dessa questão... Não, e também eu acho que na questão do Red Bull foi assim, eles não vão ceder. É. A gente não vai chegar a 10, eles não vão diminuir de 10, então a gente vai ficar dando um muro em ponta de faca, a gente precisa desse zagueiro. E também o recado... E se a gente der 10, a gente pode complicar com outra coisa. E o recado do próprio Jacantino também, André Bia, é de que, ó, o cara é importante pra gente, é um jogador símbolo, é um jogador realmente... Eles fizeram uma proposta de plano de carreira, né? Plano de carreira. Quando eu li essa palavra, eu falei, esse cara não vem. Ele vai se tornar... O presidente de honra... Ele poderia se tornar o zagueiro mais bem pago do país. O presidente de honra veio defender o Léo, falou, não, é um cara sujeito homem, bom caráter, em nenhum momento forçou a saída. Então, assim, ele tem o respeito lá no Bragantino. E dentro de campo é bom jogador, não. A toa o Flamengo tá fazendo esse esforço sobre a seleção, né? Então... E aí, sim, cara, tá... Tem que pensar também que reforçaria o Flamengo, né? Estamos falando do Flamengo. Se você fala de títulos, você pensa em Palmeiras e Flamengo. Então, é, cara, eu vou tirar um dos meus principais... O Flamengo agora com o Thiago Maia, por exemplo. O Thiago Maia não é um dos principais do Flamengo, mas é um jogador histórico, foi campeão, todo mundo sabe... Todas as minhas ressalvas ao Thiago Maia, mas o Flamengo falou, cara, a gente vai reforçar o Internacional, que é um time que tá contratando pontualmente bem. Tá muito bem, o Internacional tá se mexendo bem no mercado. Tem o Eduardo Cudê, que é um técnico interessante. E aí entra... É diferente, mas o cenário é. O Flamengo não quer liberar fácil. Então, o Flamengo, assim, primeiro, entendeu que ele não valorizou tanto, mas agora já pode ter melado, porque o Flamengo já tá querendo uns 5 milhões, que é um pouquinho a mais do que pagou. Justamente porque, assim, cara, eu vou reforçar um time que pode brigar comigo por um jogador que é bom, um jogador que pode render lá. Então, eu vou tentar, pelo menos, ele tirar. No caso do Thiago Maia, eu até acho que os 3 milhões eram bem ok. Assim, eu acho que ele não valorizou mesmo. O Flamengo conseguiu por 4, diminuiu 1, sai depois de uma temporada ruim. Acho 3 ok. E abriu um espaço no elenco pra um volante de qualidade. Pra um volante de qualidade. Então, eu acho 3 milhões bem ok. Mas aí, entra a postura do Flamengo, que é semelhante à do Bragantino, de, cara, eu vou reforçar um time que pode brigar comigo. E aí, entra aquilo que você falou, André, acho que no podcast 3, né, falando sobre essa questão que o Bragantino chegou muito perto de conquistar o título brasileiro. Sarrafo baixou. E fazendo alguns ajustes, e permanecendo com um jogador que é símbolo, né, que o Flamengo quer porque entende que tem muita qualidade, é fazendo alguns ajustes, Bia e André, indo no mercado de forma pontual, como colocou o Tite, esse Pedro Caixinha, e fortalecer esse Bragantino. E quem sabe o Bragantino novamente brigar pelo título. Não, é. De forma mais consistente. A visão da Red Bull é essa. Tá claro isso. A visão da Red Bull é, não, agora o Flamengo não é mais um clube parceiro, amigo, não, ele é um rival concorrente. A gente fez um jogo, um confronto direto, e que valia a vaga no G4. Aquele jogo valia a vaga no G4. O Flamengo ganhou, pulou para terceiro. E foi muito duro o jogo. Foi muito duro. Muito duro, muito duro. Então, assim, o Bragantino olhou e falou, cara, se a gente melhorar um pouquinho, manutenção do Pedro Caixinha, manutenção do Léo Ortiz, investimento, a gente disputa. Eu acho que dá. Aquele que é aquele que eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Exato. O Botafogo jogou o Sarrafo para baixo, com aquela derrocada dele. Você vê que o Palmeiras foi um campeão com poucos pontos. Não, teve um momento que a gente brincava que ninguém queria ser campeão, né? Porque o Palmeiras estava deslizando, o Flamengo deslizava, aí tinha o Galo que deslizava, depois o Galo acordou, o Flamengo acordou, o Palmeiras acordou, todo mundo dormiu de novo. Então, o Bragantino fala, cara, nessa, eu entro, eu tenho condição também. Sim, sim. E é um Flamengo que tem que ficar atento, né? E é o que o André fala, né? O Flamengo não negocia com o Bragantino. O Flamengo negocia com a Red Bull. Com a Red Bull. É, que já é uma outra situação. Não, é outra filosofia. É outra situação, né? É outra filosofia. Não dá pra falar assim, ah, é o Bragantino, pô, time pequeno. Esquece isso, amigo. É a Red Bull que tá negociando ali. E, de certa forma, é também uma demonstração de força. Sim, sim. Entendeu? O Flamengo veio aqui e a gente não vendeu. Justamente. Entendeu? Não é mais essa coisa de chegar aqui, pegar o Fabrício Bruno, pegar quem quiser, empresta garoto pra gente. Não. Agora é de igual pra igual. Quer o Léo Ortiz? Paga. Não quer, a gente paga. A gente paga em dia. Alguém que cobre, que é torcedor, não sei, alguém que faz a... Depois eu lembro o nome do devido crédito. Um tweet de um torcedor do Bragantino falando assim... O Flamengo vai fazer a... O Flamengo vai fazer a... Eu deixa a... Aber... O Flamengo vai fazer a... É isso aí... Obrigado.